Sem trégua para o crime organizado. O trabalho das forças de segurança federais e estaduais que atuam na região de fronteira será reforçado com a entrega de equipamentos de ponta. Binóculos termais vão ampliar a capacidade de monitoramento nas nossas fronteiras, pois são capazes de detectar pessoas e veículos a até 8 quilômetros de distância. Os policiais que atuam no programa Vigia também vão receber viaturas, capacetes e placas balísticas. Investimos mais de R$ 70 milhões na aquisição de equipamentos como este capacete e óculos de visão noturno, que trarão mais segurança e visibilidade nas operações policiais. Este é mais um duro recado do governo federal ao crime organizado. E para garantir a segurança dos nossos policiais, mais 700 kits de atendimento pré-hospitalar tático serão entregues às forças de segurança para executar procedimentos emergenciais em ferimentos. Em dois anos e meio de programa Vigia, já foram investidos R$ 130 milhões na compra de equipamentos para dar suporte às equipes em campo. E todo esse investimento na proteção e na integração entre as forças federais e estaduais têm dado resultado a apreensão de mais de 1.200 toneladas de drogas e um prejuízo de mais de R$ 4,5 bilhões ao crime organizado. O Ministério da Justiça e Segurança Pública não medirá esforço para integrar forças e proteger as fronteiras do nosso Brasil. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto